Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje é aquele vídeo que deveria ser obrigatório nas escolas, onde eu vou te ensinar o que você tem que fazer para ler mais. Isso é uma reclamação de muitos leitores que gostaria de ler mais, gostaria de ler melhor, porque não é só ler mais, né gente? Às vezes não, nessa questão de leitura, não é a quantidade de livros que importa. Então as dicas aqui, não é para você simplesmente ler desenfreadamente, chegar no final do ano e falar que leu 100 livros. É uma delícia, seria um sonho para mim, eu acho que é um sonho irrealizável, porque eu nunca consegui ler 100 livros no ano, mas seria incrível, mas o objetivo não é você só ler mais no sentido de quantidade de livros, né? Mas ler mais para você ter mais transformações na sua vida, para você abarcar mais conhecimento, para você se divertir mais, para você desenvolver mesmo o seu hábito da leitura, porque é importante você criar o hábito da leitura, mas depois você tem que criar mecanismos aí para você desenvolver esse hábito, né? Para você fazer com que esse hábito seja cada vez mais fixo ali na sua vida, né? Então hoje eu vou te ensinar o que você tem que fazer para ler mais. E a gente vai começar então tirando o band-aid assim de uma vez só, né? Porque se for para doer, tem que doer logo. Que você precisa ter o quê para ler mais? Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade é tudo na sua vida. A partir do momento que você tem a noção de que você é o único responsável pela sua vida, para correr atrás dos seus objetivos, sejam eles quais forem, você vai virar uma chavinha aí na sua cabeça e você vai começar a reclamar menos e procurar mais soluções para que você chegue aonde você quer chegar. E se o que você quer é ler mais, você tem que entender que não adianta eu te dar todas as dicas, todos os conselhos, pegar na sua mão, te dar o passo a passo, porque é você que tem que fazer. Então se você quer de fato colocar a literatura na sua vida ou se você quer melhorar, né? Esse hábito da leitura na sua vida, a responsabilidade é toda sua. Você vai pegar tudo aquilo que você vai aprender e é você que vai aplicar. Ninguém vai aplicar por você. Ah, mas é porque eu não tenho sossego para ler, as pessoas na minha casa são muito barulhentas. É você que tem que desenvolver os meios aí para que você leia mais. Você pode ler fora de casa, né? E ler num parque, ler numa biblioteca, né? Quando as bibliotecas estiverem abertas, aqui na minha cidade pelo menos não tá. Ou então você tem que pedir silêncio para as pessoas, tem que ter uma conversa séria com as pessoas. Mesmo que as atitudes de outras pessoas estejam te atrapalhando a ler, a responsabilidade é sua. É você que tem que resolver o seu BO. Então a partir do momento que você tem isso, esse conceito de autorresponsabilidade muito forte na sua mente, é uma questão de mentalidade mesmo. Você muda a forma de enxergar as coisas e você passa a entender que por mais que o mundo seja injusto e seja cruel, é você que tem que lidar com o seu BO e que tem que dar um jeito. Então você quer ler mais? Então ó, eu vou te dar todas as dicas daqui pra frente, mas a primeira dica é essa. A responsabilidade é sua. Faça acontecer. Segundo passo pra ler mais é organizar a sua rotina. Gente, eu fico batendo essa tecla, mas não tem como fugir disso, entendeu? Se você tiver uma rotina desorganizada, você não vai ter tempo pra ler, você não vai ter tempo pra nada. Você não vai ter tempo pros seus filhos, você não vai ter tempo pra se divertir, você não vai ter tempo nem de comer às vezes direito, né? Então você precisa organizar a sua rotina. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando como eu me organizo, dando dicas de organização, porque eu tenho uma certa experiência nisso, porque eu era uma pessoa muito desorganizada. Eu sou uma pessoa muito bagunceira ainda, mas eu era também desorganizada, né? E a partir do momento que eu comecei a me organizar, que eu comecei a anotar as minhas tarefas e ter ali um checklist diário pra cumprir, eu passei a enxergar tempo onde eu não enxergava, né? Eu já falei isso em outros vídeos, parece que você cria o tempo, né? O tempo brota, assim, pra você porque você tá colocando cada coisa no seu lugar. Imagina uma gaveta toda bagunçada, você acha que não cabe mais nada ali. A partir do momento que você organiza a gaveta tudo direitinho, você vê que ainda tá sobrando um espaço ali pra você colocar mais coisas, sabe? E às vezes na sua rotina você nem quer colocar mais coisas, né? Mas você quer ter aquele tempo livre. Então, assim, se você quiser ler mais, você vai ter que se organizar, sim. E no meio dessa organização aí, você vai ter que colocar o horário obrigatório da leitura. Eu defendo que ler é como obrigação, sim, se você quer criar ou quer estabelecer esse hábito. Se você deixa muito assim, quando eu quiser, você não vai fazer porque o mundo é cheio de distrações que são mais fáceis, sabe? Que são mais sedutoras, sabe? É muito mais sedutor você sentar na frente de uma televisão e ir só engolindo aquilo ali do que você sentar com o livro, no momento ali, você e o livro, no momento íntimo que você vai ter que ler, você vai ter o trabalho, né? De ler. Então, assim, se você não organizar a sua rotina e dentro dessa rotina não colocar um momento de leitura, se você não quiser colocar um horário, tipo, eu vou ler todo dia às sete horas, né? Igual a gente tem as nossas lives de leitura lá no Instagram. Se você quiser ler com a gente, todos os dias, às nove horas da noite, a gente lê juntos lá no Instagram. De vez em quando esse horário muda, mas eu sempre aviso lá com antecedência se for mudar alguma coisa. Mas de segunda às sexta, às nove horas da noite, a gente tem nossas lives de leitura. Então, você pode colocar esse horário aí pra você ler com a gente nas nossas lives. São 20 minutinhos de leitura só. Você não precisa colocar três horas de leitura no seu dia, se você não tem esse tempo, se você não quer ler isso tudo de tempo. 15 minutinhos já adianta. As nossas lives são de 20 minutos, porque a gente começou fazendo de 15, a gente achou que 15 estava muito pouco, então passamos pra 20. Mas 15 minutinhos aí na sua vida já adianta. Você vai pegar aqueles 15 minutinhos pra você ler. Se organiza, coloca um horário no seu dia. Aí é o que eu tava falando, né? Se você não quiser colocar um horário fixo, igual a gente tem o horário das nossas lives, você pode colocar, vou ler todo dia na hora do almoço, vou ler todo dia na hora que eu acordar. Ou todo dia, alguma hora do dia, vou ter que tirar ali meia horinha pra ler. Entendeu? E aí, se for chegando no fim do dia e você ainda não tirou, você dá um jeito de tirar aquela meia horinha ali. Programa o seu dia que você vai encontrar essa meia horinha, esses 15 minutinhos, esses 20 minutinhos aí, pra colocar a leitura na sua vida. Terceira dica bem básica, vocês vão ver que eu vou falar só de coisa muito óbvia aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente só enxerga o óbvio que tá ali na nossa cara quando alguém esfrega aquele óbvio na nossa cara. Então a terceira dica é fuja de distrações. Como eu falei, existem algumas outras coisas na nossa vida, né? Como celular, como televisão, que é uma coisa muito mais fácil de ser consumida do que um livro, né? Então se você deixar essas coisas por perto, você vai cair na tentação. O seu celular vai tocar a mensagem, você vai pegar pra ler a mensagem, você vai se perder no limbo ali das redes sociais, você vai ligar uma televisão, você vai se distrair se alguma coisa te interessar lá que estiver passando na televisão e você vai ficar ligado ali, entendeu? Então fuja das distrações. Na hora de ler, tira o seu celular de perto ou então deixa completamente no silencioso se você tem a força de vontade de não ficar mexendo, né? Eu consigo deixar o celular no silencioso do meu lado e não ficar mexendo. Mas se você não consegue, tira de perto mesmo, desliga a televisão. Tem gente que gosta de ler com uma musiquinha baixinha no fundo, tudo bem, mas se for uma música que vai te distrair, que vai fazer você prestar atenção na letra também, eu acho que não convém você ligar. Eu gosto de ler com música clássica, mas aí é música clássica, né? Não tem letra, só aquele sonzinho no fundo e tal. Mas tudo o que for te distrair, tira de perto. Se tiver pessoas conversando do seu lado e você puder ir pra outro lugar, vá, tira as distrações aí do seu momento de leitura que você vai se concentrar só no livro, porque você vai ter só o livro pra se concentrar. A próxima dica é valiosa, tá, gente? Pode parecer contraintuitivo um canal que indica livros falando pra você abandonar livros. Se um livro não tiver funcionando pra você, abandona, porque você ficar mastigando aquela leitura ali que tá chata, que tá enfadonha, que tá te fazendo mal de alguma forma, aquilo ali vai fazer você demorar mais pra finalizar aquele livro, você vai, não vai ter vontade na hora de você pensar em pegar aquele livro pra ler, você não vai ter vontade porque tá chato. Por que que você vai fazer isso contigo? Não tem motivo, sabe? A vida é muito curta pra você ficar perdendo tempo com o livro que você não tá gostando. É claro, né, que você não vai ler duas páginas de todo livro e largar pra lá. Mas depois que você lê um tantinho, e você viu que de fato não tá funcionando, não tá gostando, não tá legal, não tá indo pra um caminho que você tá gostando, enfim, você viu que você não quer de fato, depois de dar uma tentadinha, abandona, não precisa ter dó de abandonar livro, tem muito livro no mundo, não vai faltar livro pra você ler, e você ficar insistindo em livro que você não tá gostando só porque, ai, mas eu tenho essa mania, eu preciso terminar. Larga essa mania, que essa mania tá destruindo a sua relação com os livros. Porque é isso que insistir num livro que você não tá gostando vai fazer. Vai fazer você pegar ranço da leitura, entendeu? E o momento da leitura tem que ser um momento gostoso. Então, abandone livros, tá bom? E olha, essa dica foi uma dica de ouro, então eu acho que eu tô até merecendo meu like, se você ainda não deixou seu like, eu vou te lembrar aí, deixa seu like aqui nesse vídeo pra mim. Próxima também é uma dica de ouro, só tem dica de ouro aqui nesse vídeo, né? Eu te aconselho a diversificar suas leituras, né? Por mais que você tenha um estilo, um gênero, né, que você gosta muito de ler, você tenha um nicho na literatura muito definido, é sempre bom experimentar outras coisas, né? Porque quanto mais coisas novas você vai lendo, você vai abrindo a sua mente, você pode descobrir coisas que você nem sabia que você gostava e que você percebe que você gosta, sim. Então, se você gosta muito de romance policial, por exemplo, você pode ler à vontade seus romances policiais, você pode o que você quiser, na verdade, né? Mas dê uma chance pra outros gêneros, sabe? Dê uma chance também pra um romance romântico, pra um drama, pra uma fantasia e pra tanto tipo de literatura que tem aí no mundo, sabe? Vamos parar com os preconceitos. Se você é uma pessoa que gosta muito de clássicos, por que não experimentar ler um IA, né, uma literatura jovem, adulto, de vez em quando também, que tem uma temática que te interessa, pra você conhecer também esses outros universos, né? O conhecimento, gente, a gente não tem um espaço fechadinho pro conhecimento. A mente vai expandindo de acordo com que novas ideias vão entrando nela. Então, diversifique as suas leituras, que eu tenho certeza que você vai ter até um gás a mais pra ler, uma motivação a mais, porque você vai perceber que o mundo da literatura talvez seja muito maior do que aquele que você conhece. dê uma chance, sai aí do seu lugar confortável, pode ler também as suas coisas que você gosta, mas diversifique, que eu tenho certeza que você vai descobrir coisas novas que você gosta e você vai expandir muito mais a sua mente, você vai conhecer muito mais da literatura. Agora vai parecer que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, mas não, gente, é muito sério isso que eu vou falar. Consuma conteúdo literário. Se você gosta de ler, esteja cercado de pessoas que gostam de ler também, que gostam de falar sobre literatura. Então, tem muito conteúdo literário aqui no YouTube, lá no Instagram. Eu produzo conteúdo literário, na verdade, aqui no YouTube, no Instagram, e tem um site também. Mas tem gente produzindo conteúdo literário em todas as plataformas. Então, consuma esse conteúdo literário, sim. Tem conteúdo literário pra todos os gostos, pra todo, sabe, o tipo de livro que você gosta de ler, vai ter gente falando, vai ter gente que fala mais ditado, vai ter gente que fala mais calma, sempre vai ter alguém que você se identifica. Então, consuma, sim, conteúdo literário. Além de apoiar a gente que faz o conteúdo literário, que a gente sabe que é um nicho pequeno, né, que a gente precisa muito do apoio de vocês, sim, pra continuar existindo, porque tem muita coisa por trás da gente aqui produzir o conteúdo, né, tem muitos custos, inclusive. Além de você apoiar essa galera que faz o conteúdo, você também vai ter mais conhecimento, você vai ter outras visões, você vai conhecer outras pessoas, porque nos comentários vão ter outras pessoas ali, que também gostam de ler falando daquele livro, daquele assunto literário. Então, assim, você vai fazer parte de uma comunidade. As pessoas que fazem conteúdo literário, né, como eu, por exemplo, a gente tem, a gente é cercado de pessoas que gostam de literatura. Então, nós temos comunidades literárias mesmo. Então, se inclua nessas comunidades, consumindo esse conteúdo literário. E participando também. É importante que você participe. Que você curta, que você comente, que você dê as suas opiniões, pra gente também não ficar falando sozinho, né. É bom você também dar a sua opinião. Eu falo o que eu acho aqui, e você fala o que você acha aqui embaixo. Inclusive, pode comentar aqui o que você tá achando dessas dicas que eu tô dando. E se você tiver outras dicas também, deixa que vão ser muito bem-vindas. Agora, uma coisa muito importante, gente. Literatura não é competição. Então, uma outra coisa que destrói a sua relação com a literatura, né, assim como ficar insistindo em livro que não tá dando certo, né, que eu já falei pra você abandonar esses livros. Você ficar competindo com as pessoas. Quem lê mais? Ou o que eu leio? O que eu leio é melhor do que o que você lê? Qualquer tipo de competição na literatura é ruim, entendeu? Eu acabei de falar de consumir conteúdo literário. Os produtores de conteúdo literário não precisam competir entre si, porque é aquela questão, quanto mais a gente se une, mais a gente soma, mais a gente divulga a literatura. E os leitores é a mesma coisa. Vocês não precisam competir. Então, se você tem algum tipo de competição aí na sua vida com relação à literatura, tira essa competição da sua vida. Você vai ver que você vai tirar um peso das suas costas e você vai ler mais, você vai ler melhor, porque você vai ler livre, sabe? Você vai ler leve. Você não vai ficar vendo o que o outro coleguinha tá lendo, se você tá lendo mais, se você tá lendo menos, se você tá lendo livros mais substanciais ou menos substanciais. Mas leia, faz a sua parte aí, sabe? Lembra lá da autorresponsabilidade do início? Tá tudo linkado. Cuida do seu B.O. com a literatura, entendeu? Se alguém estiver querendo competir com você, ignora que a pessoa vai perder a graça, deixa pra lá. Tudo o que traz essa leveza pra sua relação com os livros vai te ajudar a ler mais. Então elimina qualquer tipo de competição na sua vida com relação à literatura. Se você fizer tudo isso que eu falei aqui, eu tenho certeza que você vai sim ler mais e que você vai ler melhor, porque você vai juntar organização, você vai ter tempo pra ler, você vai saber escolher as coisas que você gosta de ler, porque você vai diversificar suas leituras, você vai compreender outros nichos da literatura que talvez você agora não conheça, você vai parar de olhar o coleguinha do lado, vai concentrar no que você tem que fazer, você vai eliminar as distrações, enfim. Você vai consumir conteúdo literário pra você conhecer mais dos livros, você vai ler mais e você vai ler melhor, o que é melhor ainda do que ler mais. Então siga essas minhas dicas aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.